Olá, hoje vamos visualizar a questão dos outliners. O que são os outliners? São os dados fora da curva. Então, nós, quando vamos fazer o BA, análise de dados, nós temos que nos preocupar com aqueles dados que estão saindo do comportamento normal. Isso pode ser usado de duas formas. Uma forma é que você está querendo descobrir quem são os dados que estão fora do padrão, são dados anormais. Ou você está querendo retirar esses dados para não comprometer os dados corretos e enviesar o treinamento. Então, independente se você, o objetivo é entender quais são os dados que estão fora do comportamento normal, ou o objetivo é extrair esses dados, o uso dos métodos de detecção de anomalias é importante conhecê-los. Então, vou mostrar aqui como a gente vai fazer isso. Vou colocar aqui o nosso componente file, esse é o componente de entrada de dados. Vamos pegar aqui um dado dentro da nossa base. Vou procurar aqui um dado. Vou aqui para a área de dados e vamos olhar aqui os dados referentes ao clima, por exemplo. Vou pegar aqui a nossa base de treinamento. Então, nossa base de treinamento, nós temos aqui esses dados. A data, a temperatura média, a umidade, velocidade do vento, pressão média. Então, lembrando que as regras, se for feita essa base, for utilizada para um treinamento supervisionado, a gente tem que ter um alvo, tem que ter um target. Então, por exemplo, o target poderia ser a data. Se for para um atributo que vai se extrair características comuns, então é uma feature. Se for apenas um dado para identificar, a identificação da instância, da ocorrência, do registro, então é uma meta. E se for um dado que não nos interessa, a gente usa o escape para pular. Nesse caso, o que me interessa é a temperatura média. É a característica que eu quero verificar. É a característica que eu quero identificar dentro dessa estrutura. Então, eu vou dizer que só a temperatura média me interessa. E todos os demais atributos, os demais campos, eu vou mandar ignorar. E vou aplicar aqui essa configuração. Nas informações do arquivo, a gente tem que, nessa tabela, existem 1.462 instâncias, ou ocorrências, ou registros, ou linhas. Tem cinco features. Nenhum está faltando dados. Nenhum está com valor nulo. Não adianta você usar dentro da base valores nulos, que eles não vão ser úteis para nada dentro de um processo de análise de dados. Mas dessas cinco features que nós temos aqui, apenas a que vai ser utilizada para essa análise é a temperatura média. Então, se a gente for olhar agora esses dados, eu vou clicar aqui, arrastar e soltar. Então, vamos olhar aqui esse data table e vamos ver os dados. Então, veja que só a temperatura média me aparece dentro dessas 1.462 linhas. E dessas 1.462 linhas, nós temos várias temperaturas capturadas por algum sensor. Obviamente, esse sensor pode ter falhado, ou a temperatura naquele dia foi fora da média, foi fora do padrão, e isso pode enviesar o processamento. Porque você quer saber, trabalhando em cima das temperaturas normais. Você quer que a máquina aprenda em cima do comportamento normal. Mas, por exemplo, se aqui fosse quantidade de chuvas e precipitação, e eu quisesse saber quais foram os períodos que houve um comportamento anormal de chuvas, nesse caso, seria interessante saber quais são as precipitações que são fora do padrão. Então, aí eu estaria usando para trabalhar em cima dos pontos fora da curva, dos outliners. Como nesse nosso exemplo, eu posso querer trabalhar para retirar esses pontos e ficar só com a média. Com o padrão, melhor dizendo. Não com a média, mas com o padrão. A gente poderia até considerar como descobrir o desvio padrão. Quem são os valores muito acima, quem são os valores muito abaixo, para retirar e trabalhar com aqueles dados normais. Então, com essa base preparada, eu vou usar esse componente aqui, que é o outliner. Esse componente tem vários métodos para a identificação dos outliners. Tem o isolation forest, tem o fator local, o estimador de covariância, e o suporte vector machine. Esses quatro algoritmos, eles foram desenvolvidos justamente para encontrar os valores que são fora do padrão, os outliners, considerando aí os parâmetros. Então, no caso do isolation forest, a gente tem esse parâmetro de contaminação, que é o parâmetro comum para todos os demais, com algumas exceções. Nós temos ele também no fator de outliner, no estimador de covariância, porém, no suporte vector machine, o fator que é considerado não é o fator de contaminação. Então, vamos usar aqui o algoritmo. Obviamente, cada um desses métodos tem uma diferença, tem uma lógica própria, e que, consequentemente, gera um conjunto de dados resultante diferente. Então, se eu usar aqui o isolation forest, com o parâmetro de contaminação de 1%, aplicado naquela base de dados, que nós tínhamos aqui nessa base de dados, esse quantitativo de 1.462 ocorrências. Vejam que aqui a gente vai ter, quando a gente aplica, e aí vamos visualizar os dados, e eu quero observar os outliners, que eu quero ver se são os outliners, nesse conjunto de dados resultante, o que nós temos são 14 resistos. Vejam, dos 1.400 e poucos, nós temos 14 resistos que estão fora do padrão, que são essas temperaturas. Vamos clicar aqui para a gente classificar em ordem decrescente, clicando mais uma vez em ordem decrescente. Então, você tem temperaturas aqui de médias, de 6, de 7, de 8, de 9, como mínimas, e temperaturas de 38 como máximas, que fogem a normalidade, se a gente considerar aquele algoritmo do isolation forest. Então, observem que, se eu mudar o algoritmo, eu mudo o quantitativo resultante. Vamos mudar aqui o método para o fator local. Vamos ver aqui. Já deram 22 ocorrências. Vamos classificar. Então, veja que ele, considerando esse, pelo fator local, veja que ele trabalhou com valores, apenas os valores altos, de 29 como temperatura média para cima. que ele considerou nessa lógica como fora do padrão. Vamos mudar aqui para... E aqui ele usou como fator de contaminação 2%. Vamos mudar 1% também para ver quanto é que ele dá com 1%. Vamos olhar com 1%. 1% de 14, ele baixou para 12. Vamos mudar aqui para o método estimador de covariança. Ele trouxe aqui 15. Veja que o estimador de covariança, ele só trouxe os valores de mínima, de 6 a 9 como temperaturas. Vamos mudar aqui para o SVM. Trouxe 31, trabalhando com temperaturas mínimas e máximas. Considerando aqui o parâmetro, também vamos considerar em 1%. Vamos ver o que ele traz com 1%. Então, trouxe 15 com mínimas de 6 a 9 e máximas de 38. Então, você tem todos esses quatro métodos. Eu vou deixar aqui o Isolation Forest com 1% e trouxe como mínimas de 6 a 9 e máximas de 38. Então, esses são os dados que me interessam. Eu posso agora, quando já sei quais são as temperaturas que fogem do padrão, eu posso salvar isso em uma base de dados. Então, eu posso vir aqui e colocar para que esse padrão, esse conjunto de dados, seja salvo. Então, eu posso criar aqui. Como eu puxei isso aqui de uma base Excel, eu posso salvar em uma planilha, posso salvar em um arquivo padrão do Coro de Canvas, em um arquivo separado por VIRM ou CSV, em uma biblioteca no PICOL, que é uma biblioteca que você pode ler em qualquer outra ferramenta Python, no Excel ou compactado. Então, eu vou salvar aqui no Excel com o nome de Clima Outlier. E vou salvar aqui na área de download. Determinei o nome, clico aqui em salvar. Então, se a gente for observar na área de download, vou observar aqui. A gente tem aquele arquivo que foi salvo. Aqui. E vamos abrir esse Excel. Com as temperaturas médias, que são os Outlines. Eu poderia ter colocado aqueles demais cantos lá como meta, ao invés de skip, para eles não aparecerem. Então, eles estariam disponíveis na tabela, mas não seriam utilizados pelos métodos. A aplicação é como se só tivesse aquele campo temperatura média sendo utilizada no método, no Isolation Forest, por exemplo. Mas na hora de salvar, ele salvaria todos os registros dessas temperaturas que estão fora do padrão. Se eu quiser usar esse método para identificar quem são as que estão no comportamento normal, eu posso usar esse component, vamos botar ele aqui de novo, só que não para verificar os Outliers, mas sim para verificar os Inliners. Eu vou renomeá-lo aqui para chamar Inliers. E aí, na hora de eu colocar aqui o nosso componente DataTable para visualizar os dados, eu quero ver, não os que estão fora do padrão, mas os que compõem o padrão. Então, aqui, a gente vai ver que das 1.462 instâncias, a gente tem 1.448, que são os que têm temperaturas normais. São as temperaturas que ficam variando de 9.5 até 38.2. segundo o método aplicado para 1%. Então, se a gente olhar aqui, o que a gente aplicou foi 1% de contaminação para o Isolation Forest. 1% de contaminação para o Isolation Forest. Analisando os que estão dentro do padrão, nós temos esses dados. analisando os que estão fora do padrão, nós temos os 15. Então, assim, você consegue descobrir os pontos fora da curva, os pontos que são anormais. Então, isso é a forma de fazer uma análise de dados para descobrir as anormalidades. Você poderia salvar também essa base com o componente salvar dados, sem inteira, mas eu posso também fazer isso. Deixa eu tirar esse componente aqui. Eu quero ver o gráfico, sabe? De dispersão dos pontos, o scatter plot. Então, aqui, eu vou ver os pontos que estão fora do padrão. Veja que eu tenho uma linha de regressão. Nessa linha de regressão, aplicada aqui, esses são os meus dados, os 15 dados que a gente visualizou que estão fora do padrão. São aquelas temperaturas extremas nesse algoritmo de Isolation Forest com o parâmetro de contaminação de 1%. Já esses aqui são os que estão dentro da normalidade segundo o método Isolation Forest com o parâmetro de contaminação de 1%. Então, veja que eu consigo analisar graficamente essa dispersão dos dados. E se você posicionar o apontador sobre o dado, ele vai dizer que temperatura é aquela. Então, aí você está vendo as temperaturas mínimas e as temperaturas máximas que estão fora do padrão. Então, com isso, a gente consegue fazer essa análise de anormalidades que são os outliners. que são as temperaturas. Obrigado.